final do ano é tempo em que a gente para respira e pensa em tudo que aconteceu final do ano é tempo em que a gente promete planeja se inspira e sonha final do ano é tempo de pensar em recomeçar e o que é recomeçar recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo é renovar as esperanças na vida e permitir-se novamente é tornar acreditar em si próprio principalmente refleta por um momento houve sofrimento no ano que passou e por acaso você tem alguma dúvida que suas dores foram as mestras do seu aprendizado e lágrimas apareceram hoje você sabe que foram elas que lavaram a sua alma sentiu-se só por diversas vezes será que não foi porque fechaste a porta para as pessoas e até mesmo para os anjos é fascinante como a cada final de ano nos preparamos para o novo queremos o novo verdadeiramente desejamos o novo como se algo mágico fosse acontecer no dia 31 de dezembro e nos esquecemos que o novo ea magia desde sempre brotam de dentro de nós nessa nova jornada que se avizinha que você possa abrir os olhos da sua mente expandir seu coração para perceber de forma inquestionável que a semente do ano novo está e sempre esteve dentro de você e que você possa acima de tudo tornar-se em 2013 um ser humano muito muito melhor do que foi em 2012 acredite ano novo é tempo de brindar a vida